E aí galera, vou postar para vocês um Cleomod bacana, agora de cobertura atrás de objetos, onde o CJ agora vai poder se esconder atrás de alguns objetos. Então vocês adicionam um arquivo dentro do GTA 3.img e adicionam um arquivo dentro do Cleomod. E para ativar vocês encostem atrás de um objeto e aperte a tecla Z e o CJ já se esquiva aí. Você tem que encostar em perto de um objeto e se esquivar, que é esse movimento que ele faz, essa animação de esquiva. É muito bacana. Atrás de qualquer coisa você vai poder se esquivar. Muito legal. Até atrás do poste. E é isso aí galera, quem quiser essa animação bacana aí, CJ se esquiva atrás do poste. É só baixar aí no meu blog como animação de cobertura. E se esconder isso aí atrás de qualquer coisa, beleza? Muito bacana aí. Só apertar a tecla Z perto da parede ou de qualquer outro lugar e que ele vai se escorar aí, beleza? Então é isso aí galera. Então é isso aí galera. Tudo bem. E aí? Ação! Esse é ação! Isso é ação! Ação! You're about to get lost, respect the law, pal! You okay to see me, asshole? Yo, stop or we will kill you! Yo, stop right now! Yo, f***ing face up, guys! Suspect is trying to escape! I'll soon stop that! I'll soon stop that!